Opa, vamos lá, vamos continuar aqui os exercícios do VizyUpdate de faixa branca. Então, faixa branca, a gente vai fazer o exercício agora de navegadores e rede. E aí em navegadores e rede, o update pede para a gente, na faixa branca, trabalhar com fetch e fazer um post de JSON. Então, vamos lá, vou dividir a tela aqui. mkd-navegadores, cd-navegadores. Isso aí, esse cara aqui. Posso tirar daqui por enquanto. Muito bem, eu preciso ter alguma coisa de servidor que vai receber o JSON e fazer alguma coisa com ele, né? Porque, como é que eu vou fazer post, né? Então, eu vou criar aqui, eu vou fazer em PHP, mas aí, cara, você pode copiar esse código que eu estou usando aqui, PHP, se você não tem esse conhecimento ainda, está na faixa branca. Ah, tenho facilidade com Node, com Python, não faz mal, pode escrever em Node, em Python, do jeito que você quiser aí, tá? Vou fazer em PHP porque eu estou afim. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado format.php, ok? Esse arquivo vai fazer o seguinte, ele vai fazer pessoa é igual a JSON decode, open, é assim que faz? É, não, não é open, é file.get.contents. Esse aí já me dá o valor inteiro, né? E aqui, acho que é php2.com, barra, barra, é isso mesmo, input. E aqui, vou retornar um valor que não é JSON. A ideia é isso aqui ser um HTML. Bom, vou escrever um index.html aqui, hein? Por que não está autocompletando? Acho que eu estou dentro de um vnv do Python ainda, quer ver? É isso mesmo. Esse vnv não tem as coisas que o meu BI usa. Vou por aqui que vai ser mais. Aí, assim. E 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 aí, assim. Esse aqui não dá para eu brincar com Live Server, né? Porque eu preciso que ele seja PHP. Então, eu vou ter que subir um servidor do PHP aqui. Desse jeito está ali. Eu vou colocar um valor default aqui, para a gente não perder tempo fazendo os testes, né? Ok, agora é só clicar no OK e já vai. Muito bem. A função enviar, ela vai fazer o seguinte. Pessoa é igual a... Obtém o nome, obtém a idade. Muito bem. Ela vai ser assíncrona. E aí, eu vou fazer FAC para... Format PHP. É um post passando o header de content type JSON e o body vai ser JSON stringify a pessoa. E aí, no resultado, eu vou colocar como iner.html o f.txt. Não pode esquecer do await aqui e aqui. Vamos testar isso. Olá, Manoel, você tem 32 anos. Beleza? Deixa só um comentáriozinho aqui. É claro que... Podíamos... Gerar... Eu vou colocar o HTML do resultado do próprio JavaScript. Mas para demonstrar o uso de... POST.com.patch. Vamos ao servidor. Muito bem. Uma última coisa que você pode fazer aqui... Vou causar um erro aqui, olha só, para você ver. Beleza? Está dando erro. Então, na hora que der erro, o que vai acontecer? Pode fazer assim, olha só. Try. Ok. Está dando erro com o app que... Vou colocar aqui. Você vai configurar o Apple e para basic auch não. E você ver guichando aqui. requisitar, quem sabe o que é isso, né? Obrigado. Ah, ele tá retornando coisas lá, né? Não falhou. Tá dando erro no PHP, tá vendo? Mas ele tá retornando em branco lá. Se eu chamar direto aqui a... Vou pegar esse breakpoint daqui. Tá vindo um retorno em branco. Tá vindo um retorno em branco. Se o status for diferente... De 200... Eu vou dar um erro ao enviar. E o e-message aqui. Vamos fazer desse jeito, olha só. Beleza? Então, qualquer erro que der aqui, a gente vai cair nesse bloco. Isso aqui demonstra um pouquinho melhor a habilidade de tratamento de erro. Que deixa o exercício completo. Beleza? É isso aí. Valeu. Tchau.